Música Aquele pique piazada Foi Salve, salve, rapaziada estamos mais uma vez aqui naquele rolê básico, sempre agradecendo a todos os inscritos, quero agradecer a todos os inscritos aí, quatro mil e poucos inscritos aí, valeu hein rapaziada, vou mandar um abraço aqui da galera, sempre comparecendo aí, visualizando, galera lá do Janeta Preparações, de Pato Branco, valeu, David Willian que faz tempo está pedindo já, Júnior Machado de Angulo, Paraná, Gilson Ferreira de Araucária, Vinícius Lima de Bauru, Matheus Urais de Jundiaí, São Paulo, Henjo Atala, Henjo Atala aparente do Clebão, tiozão, Carlos Martins e a galera do Rio Grande do Sul, Renan França, São Paulo, Juliano Mianucci, o Gui Carvalho de Marília, São Paulo, Gustavo Henrique Mussi de Bauru também, o Atios Machado do Rio Grande do Sul, Pedro Henrique de Belo Horizonte, Luiz Eduardo São Bento do Sul, o Douglas e o seu irmão Diego de Santa Isabel Oeste do Paraná, Matheus do Passat de Bauru, Guilherme Danton, Gabriel Saraf, Anderson do Campo Comprido, Rodolfo Pinheiro, Luan Marostica de Francisco Beltrão, Diego Cunha Magalhães, coloquei tudo aqui porque fica mais fácil pra mim ler, tá ligado Piazão? Não tava nem entendendo a minha letra mais, cê é louco! Vinícius Tito de Piracicaba, São Paulo, Rayan Miranda de Floripa, Santa Catarina, Rafael Kenia de Belém do Pará, William Japa, Mauá SP, Yuri Cordeiro de Fartura, São Paulo, Renan Xavier Hortolândia, São Paulo, Gustavo de Campo Largo, Lucas Souza de Campo... Opa! Lucas Souza de Pouso Alegre, Minas Gerais, Douglas Castor e a galera do 035, Pouso Alegre, Minas Gerais também! Aí galera, valeu, um abraço! Agostinho das Neves e a galera de Fortaleza, Leandro Ferreira e a turma de Ponta Grossa, também Ponta Grossa comparecendo aí! Piazada não tá saindo os rolê aqui porque é muita chuva, Piazada! Vamos lá, continuando aqui em Fortaleza, Leandro Ferreira e a turma de Ponta Grossa já foi, Danilo Moura, Bruno Cordeiro, São José dos Pinhais, David William, não, não é o David William, David Santos, São Manuel, São Paulo, Matheus Henrique de Mogi das Cruzes, aí o Lucas Judai, José Roberto e os Pia do Jaú, Jareal Leite, Léo Moreira de Sumaré, Matheus Henrique Ozoio, Gustavo Parques, São Rafael e o Andrew do GTS! Valeu galera, um abraço! Esse só é louco, mas eu vou baixar agora pra não escutar o ronco do motor! Piazada foi mal, e aqueles que nós não demos salve novamente, mas continue mandando lá no Face, manda aí no canal também, nos comentários dos vídeos, é nóis! Mais uma cantadinha de pneu! Essa senhora! Cheirou, cheirou! Fedeu pra caralho! Os caras falam, Messi! O que que acontece nesse golzinho aí que eu só vejo você dando pau e nunca quebra? Quebra, piazada! Quebra assim! Quebra assim! Quebra, ele não sai barato não, hein? Hoje mesmo eu já tive que trocar uma... um selinho da admissão que tinha furado. Mas esse é de medo, esse é o básico! Um abraço pra toda a galera! 4 mil... 4 mil e novecentos e algumas dois lá descritos, cara, é gente pra danar! Até o que azar fala, ó, cadê os vídeos, cara? Faz três semanas já que você não posta nada! Que azar, mas é três semanas que aqui é tipo assim, ó, quem mora em Curitiba sabe como que é. Aqui eu fico o dia inteiro assim, ó, semana inteira, aquele solzão, pá! Você não aguenta nem trabalhando tanto calor, aí no final de semana você fala, nossa, o bagulho vai tá, que lendo, vamos dar um rolê, marcar com a piazada. Tá aí chega o final de semana, pá! Chuva, chuva, cara! Derretendo! Só chuva, cara! Aí não tem como! Aí, pra ajudar, ontem eu tava brabão, ontem eu tava nervosão lá em casa, né, pux sair da garagem, saí dando uma esticadinha assim, ó, o bagulho foi deslizando... Não consegui virar, bati a roda no meio do fio, entortei, tô andando com uma roda preta aqui do lado do passageiro. Mané, né, cara? Mané vai fazer o quê? Será que não ia se estressar na mesma hora que o carro bateu assim, pão, levantou, falei, nossa, ó que burrice! O que que adiantou ficar nervosão, cara? Por isso que não compensa, né, ficar nervoso. Não adianta ficar nervoso, piazada. Mas eu ia manter a calma, hein? Ah, eu tava esquecendo da Karen do... a Karen do Uberaba, ó, Karen. Foi mal aí, eu tinha falado que era do Tatu Para, nem é do Tatu Para. Karen do Uberaba. Agora tá a salva... um piaz! Um piaz do Goto! É, doidão, a faixa de pedestre tá aqui, ó. Aí vem o golzão enchendo um quilo e meio de pressão, não dá pra segurar não, rapaz, tá na frente! Aqui não, tico-tico! Tico-tico! Ué! Opo! 30 por hora Que azar que quer turbinar os carros aí Quer saber de consumo, gás, manutenção É complicado Falar sobre isso Porque o turbão é É o seguinte, você pode Tanto andar com ele um ano Como uma semana Aí vai dar sorte do peão O bagulho quebra Muita gás Questão de consumo É 4 por 1 4 km por 1 1 litro 4 km por 1 Se o cara não quer gastar Eu quero montar o turbão Eu vou andar só com 08 Não vou ficar acelerando Mentiroso Você é um mentiroso Porque você vai gastar pra caralho Você tá no turbo Com o turbão ali É só o teu pé que manda Você não vai pisar com o turbão Para Olha, marelou Marelou, mas não é bom Marelou, não é bom O bagulho tem pegado Vocês estão ligados, né rapaziada? O cara que Fala que vai me turbinar o bagulho Pra andar de boa O cara é um mentiroso Não dá pra andar de boa Ainda mais quando vem aqueles bonitão Com seus jetão Assim, ó Ai, ai, ai Aí você fala Não E agora Pesão vai embaixo mesmo, irmão Pesão vai embaixo Obrigado E é aquilo O bagulho é vicioso Hoje você tá andando com 08 Amanhã eu vou deixar pra 1 quilinho Vamos deixar pra 1 quilinho 1 quilinho Ah, eu acho que se eu botar 1,200 Vai ficar legal 1,200 Quando você vê que tá com 1,500 Dois Pá Quebrou o bagulho Quebrou o bagulho E aí fica lá 6 meses encostado Sem grana pra arrumar Aí é embaçado, né, Jão? Mas faz parte Opa, opa, opa E a vez E a Zadinha Estamos chegando no destino já Adicione nós do Face É o mesmo do canal O Tito Tuller Não sei se ainda dá pra adicionar lá Que diz que tem um limite De 5,000 Sei lá Mas eu vou acabar criando uma Vou acabar criando uma página Nem fica bom pra nós conversar Trotar uma ideinha Não é mesmo? Falou Um abraço, rapaziada Até mais Um abraço, rapaziada Amém.